Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games, trazendo mais um vídeo pra vocês. E galera, no vídeo de hoje, a gente vai testar aqui o Resident Evil 7 na GTX 970, beleza? O vídeo anterior foi com a 1070, tá? Então se vocês se derem dar uma olhada aí, tá? Vai estar na descrição aí o vídeo, beleza? Certinho. Aqui na 970, eu mudei somente, galera, a qualidade das texturas, porque a gente estava em 5GB de VRAM na textura muito alto com a 1070, então eu setei ela no alto pra não dar stuttering, tá? Pra não dar aquelas travadas chatas. Não sei se vai dar ainda, porque a gente está quase 3.8GB de memória de vídeo aí, a 970 só tem 4GB. Provavelmente se der stutter, ele vai ser por causa da memória de vídeo aí que está ultrapassando, tá? O resto das configurações, tá? Eu deixei tudo ligado aqui, tudo no máximo. Só a textura que eu coloquei no alto e a escala de resolução está padrão, que é 1, tá? Então vamos testar dessa forma aqui pra ver se a gente consegue um desempenho bom. A gente está a 60 e poucos frames, já é um desempenho ótimo, tá? Então vamos andar pelos cômodos da casa aqui pra gente ter uma noção de desempenho, tá? Deixa eu pegar o fusível aqui. Não vou fazer nada de final, nem nada, né? Vamos mostrar praticamente o desempenho aqui. Talvez quando sair o jogo full eu traga algumas lives pra vocês aqui, ou talvez até uma série pro canal, beleza? Vamos ver a porta aqui, marotamente. Olha lá, a gente está com 4.71, provavelmente vai dar algum stutter, alguma travadinha aí, tá? Olha lá, tá vendo? Ela deu e abaixou a memória de vídeo, ó. Então praticamente a gente vai ter que abaixar alguma configuração gráfica, ou até mesmo baixar a textura pro médio, tá? Pra gente não ter esses stutters chatos, beleza? Vamos aqui, lá no porão tem aquele bicho islâmico, né, cara? Olha lá, essas travadinhas chatas que vocês estão vendo é por causa da memória de vídeo, tá, galera? Deixa eu ver se eu consigo aqui alterar alguma configuração. Pra que não... Ó, filtragem das texturas. Vamos colocar no alto, esse aqui no alto. E a qualidade das sombras no alto. Pra ver se a gente consegue abaixar a memória de vídeo aí e ficar sem stutter, beleza? Tá trancado. Bom, a memória de vídeo tá em 3.7 ainda. Mas vamos jogando aqui pra ver como que dá, né? Vamos lá pra cozinha. Tava o machado, né? Depois eu vou lá no porão ver aquele monstro maldito que tem lá. Eu não precisava nem vir aqui, né? Porque eu não vou pegar a fita, não vou pegar nada. Tô mostrando pra vocês aqui mesmo o desempenho em si. Bom, pelo visto os stutters pararam, né? Então a gente tá numa memória de vídeo razoável agora. Em 3 GB de memória de vídeo. Realmente é isso. Ó, deixa eu... Deixa eu pegar o fuzil, colocar o fusível lá na sala. Nossa, tô entrando errado aqui. Beleza. Estamos com energia no andar de cima agora. Vou dar uma bizoiada lá. Então, galera, eu tive que abaixar essas duas opções aí, né? Que foi... Na verdade são três opções que eu baixei. Mas... Porque tava dando stunter mesmo, tá? Por causa da memória de vídeo. Provavelmente você colocando a textura no médio... Aí você pode colocar tudo no máximo, tá? Porque a 970 só tem 4 GB de memória de vídeo, cara. Então, ultrapassou, vai dar stunter. Não tem o que falar. Vai mais uma andada por aqui. Essa porta aqui vai abrir só quando a gente... Nossa, é um rolê pra abrir essa porta aqui, hein? Na demo. O cara tem que ser um mestre pra abrir isso aqui. Usar o dedo de manequim, não sei o quê. Fazer um rolê. Louco. Vamos lá pro porão. E ver o que vai dar lá, velho. Aquele monstro radical ali, né? A gente podia ter um machado ali, pelo menos. Mas, como eu disse pra vocês, cara. Vamos ver pelo menos o desempenho do game, tá? Esse lugar aqui é onde a memória de vídeo vai mais pra cima, né? Um lugar mais... Tem um gráfico melhorzinho. Poxa, eu não peguei a chave do porão que era lá em cima, né? Cara, eu tô deixando tudo pra trás, velho. Parece que é burro. Seriamente, galera, eu tô com amnésia que eu vou falar pra vocês, velho. Você tá fazendo uma coisa, de repente você para, você vai num lugar, você esquece uma outra. Complicadinho, velho, complicadinho. A gente dá mais uma andadinha aqui, né? Cadê a chave do porão? Peguei. Salvamos. Bom, desempenho tá ótimo. Sinceramente ótimo. Textura no muito alto, não vai dar pra vocês colocarem. A não ser que você abaixe em muitas configurações de efeitos. Praticamente vai dar pra rodar no médio, com tudo no máximo. Ou no alto, baixando algumas configs gráficas, como eu fiz agora. Ó, amnésia. Eu já me perdi, ó. Deve ter que estar num lugar, de vez ter que ir pro outro, velho. Complicado, hein? Tá, a gente tá com a chave do porão aqui. Vamos lá ver o bichão, né? Um dos inimigos do novo Resident Evil. Desativar o WhatsApp aqui, né? Provavelmente sai o som aí no... Microfone, né? Maravilha. Tá, vamos lá. Vamos lá ver ele. E aí, amigo? Acho que é pra cá, né? Olha lá, olha o grunhido do bicho, velho. É que deixa ele atordoado. Ah! Esse aqui é pra diluir a água lá em cima, não é? Filho da puta! Eu não lembrava disso. Calma, calma aí, cara! Atordou, atordou o cara, velho. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai daí, corre. Eu não lembrava que ele fechava nós, velho. Filho da puta desse Jack, mano. Que imundo! O cara é um imundo, né, velho? Abriu o registro aqui, né? Temos aqui a nossa handgun. Tem um tiro só. É que eu não peguei as munições, galera. Bom, a gente tem o retículo. Essa mirinha aqui ficou meio, sei lá. Bom, só quanta gente mira mesmo que aparece o retículo. Tá, tá, beleza. Vamos dar só um tiro naquele cara lá e terminar o teste, né? Porque a gente só tem uma bala, não vou pegar as outras lá, não. Cadê o monstro? Cadê você, filho? 9 em 10, você. Cadê? Olha aí, ó. Aí, ela tá tomando o cu já, ó. Pô, esse bicho aqui vai ser fodido, hein? Opa, nossa. Nossa. Pessoal, no jogo full, uns caras 3 desse aqui, mano, perseguindo o cara. O cara se fode muito. A gente tem itens aqui também, a chave do sótão. Tem alguns finais. Nossa, errou feio, hein? Dá o último hit aí, né? Você morreu. É, é isso aí. Pô, galera, eu acho que tem como matar ele, se eu não me engano, tá? A gente faz até um final aí, no caso, um final envenenado, se eu não me engano, mas... É isso aí, praticamente. Bom, esse é o teste no 970. O desempenho tá ótimo, tá? Tá tranquilo mesmo. No 760, provavelmente, o jogo vai rodar também. Mas aí a gente vai ter que fazer umas configuraçõezinhas ali, tá? Bom, mas então é isso. Esperamos que tenham gostado do teste. Dá aquele like, se inscreve no canal pra ajudar. E até a próxima. Falou, um abraço. Valeu. E aí E aí Obrigado.